Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e eu sou a Patrícia e nós somos do canal Paraíso da Suculenta. E pessoal, esse é mais um vídeo de vendas aqui no canal e a gente já vai começar, como sempre, com as regras para vocês. Então se você gosta desse tipo de vídeo, o vídeo de venda, já deixa o seu like para a gente, é muito importante para a divulgação do canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos também, para outras pessoas ficarem por dentro, que muitas pessoas ainda não sabem que a gente vende suculentas. Isso mesmo. E sim, bora para o vídeo. Então pessoal, nós vamos começar o vídeo falando as regras para vocês. E para começar, a gente já vai deixar aqui avisado que nós não vendemos por site, nem por outro meio, somente por esse WhatsApp, que vai estar aparecendo aí na tela para vocês, tá? Então você entra em contato com a gente nesse WhatsApp que está aparecendo aí, não esqueça de colocar o DDD12, tá? E a gente vai estar mandando o catálogo para vocês no WhatsApp. É o único meio de vendas que a gente faz, que a gente tem. Depois pessoal, a respeito do frete, o frete é por conta do comprador, é por conta do cliente, tá? Então você nos envia o seu CEP e a gente vai estar calculando o frete para vocês, tá? O valor mínimo do pedido precisa ser a partir de R$100, então o valor abaixo de R$100 nós não enviamos. Nós fazemos envio pelo CEDEX, correio e pela Jadlog, transportadora Jadlog. Então essas, quando você nos passar o seu CEP, a gente vai mandar para você o valor dos dois meios de transporte. Se eu mandar somente um, é porque o outro não é viável para envio, tá? Então se eu mandar para você os dois valores, você pode estar escolhendo qual dos dois você quer que a gente faça o envio. Se eu mandar só um, é porque só um meio é mais viável para envio. É mais rápido, né, no caso. É mais rápido para envio. Pessoal, hoje é segunda-feira, dia 12? Dia 12, se eu não me engano. E a gente vai fazer o envio do pedido na próxima segunda-feira, tá? Então nessa segunda, nessa semana a gente vai estar aí fazendo os pedidos e na outra segunda a gente vai estar enviando os pedidos feitos. Então quem comprar com a gente aí durante essa semana, o pedido vai ser enviado na segunda-feira. Pessoal, as formas de pagamento é pelo PagSeguro, cartão de crédito, você consegue pagar pelo cartão de crédito. Consegue dividir sim em até 12 vezes, se eu não me engano, mas isso é tudo pelo aplicativo, tá? Então você baixa aí no seu celular ou o aplicativo do PicPay ou o PagSeguro para você estar conseguindo pagar pelo cartão de crédito. Pelo PagSeguro você vai estar pagando, eu te mando o link, você clica no link e paga usando o seu cartão de crédito. Pelo PicPay você vai estar copiando o código de barras que eu vou te mandar, vai colocar lá na pagar contas e pagar com o seu cartão de crédito. Então tem esses dois meses para você conseguir pagar com o cartão de crédito. Temos a forma do boleto também, eu te envio o PDF pelo WhatsApp, você consegue pagar em qualquer banco ou lotérica até dar vencimento. E temos a transferência bancária para o Banco Inter ou o PIX, que é a forma mais fácil de transferência, né? Que não cobra nada. Que não cobra nada de nenhum banco para nenhum banco e é muito fácil de se cadastrar no PIX, tá? E pessoal, já falando a respeito do pagamento, a partir do dia que você fizer o seu pedido, você terá dois dias úteis para efetuar o pagamento. Então se você fizer pedido com a gente hoje, você vai ter até quarta-feira para estar pagando esse pedido, tá? E se não efetuar o pagamento, a gente vai estar automaticamente cancelando o pedido que você fez para estar passando as plantas para outras pessoas. Pessoal, a gente sempre esquece de falar também nas mensagens quando a gente manda que estamos, a gente vende também, né? O Cercobin fracionado. Então se você tem interesse de estar comprando o Cercobin com a gente, você pode nos mandar mensagem que a gente envia junto com o seu pedido, tá? O Cercobin seria melhor fazer encomenda quem for comprar já com a gente, né? Porque daí a gente, o pedido, né? A planta. Porque a gente coloca na mesma caixinha e envia para a pessoa. Então tem muitas pessoas fazendo isso com a gente, né? Comprando o Cercobin fracionado e a gente envia na própria caixinha com as plantas. E para quem não sabe, o Cercobin é um ótimo fungicida para as suas suplementas. É o fungicida que a gente utiliza aqui e vários outros colecionadores utilizam que ele é para a prevenção e para... Para combater. Para combater, né? Esses fungos de olho preto que fica nas folhas, né? Só o de caule que não funciona, que tem que cortar. Mas que fica por cima das plantas, ele é maravilhoso e evita também os fungos do caule, tá? E agora, pessoal, simbora ver as mudinhas disponíveis. Piche Pride Equeveria Glauca Gibiflora Lemon Equeveria Amp Mauna Brasileira Equeveria Monalisa Equeveria Lady Aquarius Gisele Equeveria Gilva Equeveria Dark Vader Equeveria Espanha Equeveria Baron Bold Equeveria Midori Híbrida da Equeveria Mandala com Amarhogany Equeveria Hakuho Equeveria Jinx Pink Híbrida da Gladys Cuevas Equeveria Prateada ou Falsa Núbia Híbrida da Gladys Cuevas com Carúnculas Equeveria Beach Waves Híbrida Equeveria Electric Glow Equeveria Big Red Mauna Australiana Rulosa Argentina com Carúnculas Híbrida da Gladys Cuevas Híbrida da Gladys Cuevas Gibiflora Aquarius Híbrida da Equeveria Mandala Híbrida da Equeveria Mandala Equeveria Croma Cotiledon Pendens Mauna Espanhola Equeveria Quindini Equeveria Culibra Chocolate Ruffles Equeveria Godzilla Equeveria Dragonas Equeveria Goliat Equeveria Bittersweet Barbilion Nubilum Part Dress Blue Curse Equeveria Zipper Equeveria Gorgon's Grotto Equeveria México Híbrida Importada Gigante Equeveria Bumps Takazago Okina Equeveria Heindrops Virginia Lee Dorothy Espanha Equeveria Chantilly Híbrida da Equeveria Japão Equeveria Curse Diamond State Mahogany Rose Equeveria Candy Wright Equeveria Silpur Equeveria Línguas Equeveria Rubileide hexagonal Equeveria 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 Exлуч Exguided Equeveria Obrigado.